Olá, bom dia! Brasil cria 278 mil empregos com carteira assinada em setembro. Apesar dos efeitos econômicos da pandemia, saldo de criação de empresas foi positivo em 2020. Transporte mais ágil e barato. Fiocruz testa drones para levar material biológico para a vigilância da covid e tuberculose. Quinta-feira, 27 de outubro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em setembro, o Brasil criou mais de 278 mil empregos com carteira assinada. No acumulado do ano, o saldo também é positivo e já está em mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. O bar do Humberto está indo muito bem, obrigada. Passado o sufoco do auge da pandemia, o empresário abriu mais uma unidade. Agora, são três bares localizados na capital paulista, sendo que um foi aberto este ano. Com a expansão, Humberto quase dobrou o número de empregados e as boas notícias devem continuar com a chegada do final do ano, embalado pela Copa do Mundo. Todo mundo que vem temporário no final do ano e performa bem, não só no trabalho, mas como na identidade com o nosso cliente, com a nossa equipe, fica e vira CLT. Douglas foi um dos contratados recentemente e já faz planos de crescer na empresa. É uma empresa que está crescendo e cada dia mais vai abrindo portas para emprego. No país a gente está precisando disso, que abra portas de emprego. E a minha expectativa é crescer dentro da empresa. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em setembro desse ano foram criados mais de 278 mil postos de trabalho com carteira assinada no país. O saldo ficou positivo nas 27 unidades da federação e nos cinco grupos de atividades econômicas pesquisados. Os setores que mais geraram empregos foram de serviços, seguido do comércio e da indústria. O país também bateu recorde de pessoas com carteira assinada. São mais de 42 milhões e 800 mil brasileiros com emprego formal. Isso permite que o Ministério do Trabalho e Previdência faça uma projeção que até o final do ano a gente consiga somar 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de novos postos de trabalho formais no Brasil. Entre os donos de bares e restaurantes, o otimismo está em alta. Segundo a Associação do Setor, quase metade pretende contratar até o fim do ano. Essa mão de obra que chega agora, chega para ficar. Estamos bastante animados, assim como estão os empresários do setor. Em 2020, apesar dos efeitos econômicos da pandemia, o saldo de empresas no país foi positivo. De acordo com o IBGE, mais empresas foram abertas do que fechadas. Em 2020, apesar da pandemia de Covid-19, o número de empresas criadas no país foi maior do que o de empresas fechadas. Um saldo positivo de 192 mil empresas. Os setores que mais contribuíram para esse saldo foram o comércio, com 39 mil unidades, seguida pelas atividades profissionais, científicas e técnicas, com 35 mil, e saúde humana e serviços sociais, com 27 mil. O estudo do IBGE também mostra que em 2020, o país tinha quase 5 milhões de empresas ativas, que empregavam cerca de 39 milhões de pessoas. Os salários pagos somaram um trilhão de reais e o salário médio mensal era de pouco mais de 2 mil e 500 reais. Segundo o IBGE, os efeitos da pandemia podem levar mais tempo para ser identificados, mas as políticas públicas como o Programa de Manutenção de Emprego e Renda e o Pronamp contribuíram para a sobrevida das empresas brasileiras. Ernesto tem essa oficina há 12 anos e emprega três funcionários com carteira assinada. Durante a pandemia, passou por muita dificuldade. Para manter o negócio de pé, apostou na inovação. A minha saída foi partir para o mundo digital, né? Oferecer os meus serviços através do WhatsApp, do tráfico pago, onde normalmente eu não conhecia. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa de juros da nossa economia. E para falar de um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo aí pelo mundo das finanças. E, então, como nós mencionamos, ontem, na reunião do Copom, ficou decidido pela manutenção da taxa Selic, que é a taxa de juros referencial para toda a economia, que vai impactar na taxa de juros cobrada no financiamento de imóveis, de carros e até mesmo no cartão de crédito. Então, o entendimento foi pela manutenção da taxa. E, de certa forma, essa manutenção vai ao encontro da expectativa do mercado, tal como foi manifestada no boletim FOX, que é a pesquisa feita com os agentes financeiros, os agentes de investimento que atuam no mercado privado. E qual a razão, então, da manutenção dessa taxa, nesse patamar? Aí, então, nós temos uma outra arte para mostrar para você, telespectador, que é a razão principal. Basicamente, a deflação. Em julho, os preços caíram em 0,68%, em agosto, em 0,36% e em setembro, 0,29%, mostrando, então, que nós continuamos em deflação. Principal responsável pela deflação, a queda no preço dos combustíveis, que continua trazendo efeitos para toda a economia. Dessa forma, a inflação acumulada do ano, medida pelo IPCA 15, está em 4,8%, abaixo, portanto, da meta do Banco Central, que é de 3,5%, com uma possibilidade de variação de 1,5% para cima e para baixo, chegando, portanto, a um limite de 5%. Até o momento, estamos dentro da meta do Banco Central. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura assinaram a autorização para a exploração de novas ferrovias nacionais. A previsão é que cinco empreendimentos sejam construídos com investimentos de R$ 16 bilhões. Os cinco contratos de adesão assinados nesta quarta-feira contemplam a construção de mais de mil novos quilômetros de ferrovias nos estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. A expectativa é que as empresas invistam mais de R$ 16 bilhões nos projetos ao longo do tempo dos contratos. No regime de autorização, as empresas interessadas em construir e operar ferrovias no país apresentam um projeto ao governo e Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em um ano, já foram assinados 27 contratos que viabilizaram cerca de 10 mil novos quilômetros de ferrovias. Os investimentos já ultrapassam aí, já são próximos a R$ 150 bilhões, mas os outros que estão vindo, esses R$ 70, a gente pode atingir R$ 300 bilhões de expectativa de investimento e aí finalmente conseguir melhorar e equilibrar a nossa matriz de transporte. O ministro da Infraestrutura também assinou a ordem de serviço para dar início às obras da ponte sobre o rio Xingu, entre os municípios de Altamira e Anapu, no Pará. O investimento previsto é superior a R$ 350 milhões. Uma ponte estalhada, bonita, no sul do Pará, mostrando ali a pulgância da engenharia, da infraestrutura e, mais do que isso, a capacidade do ser humano em transformar paisagens e, principalmente, transformar pessoas. Pessoas porque, além dos 145 mil habitantes da região que serão impactados no dia a dia, nós temos diversos caminhoneiros que passam todos os dias naquela região, levando o nosso PIB, a nossa produção e a ponte vai livrar, assim como outras que nós concluímos nesse governo, vai livrar ali o caminhoneiro da balsa. A gente está projetando aqui agora o valor que é cobrado hoje para uma travessia ali sobre o rio. Chega a R$ 138, uma travessia para uma carreta, um bitrem. As inscrições para o processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários da Marinha vão até o dia 8 de novembro. Ao todo, são 550 vagas de nível superior de Medicina, Engenharia, Magistério e Técnica. A seleção é voltada para homens e mulheres com menos de 41 anos e o salário é de cerca de R$ 9 mil. As inscrições devem ser feitas no site da Marinha do Brasil. A retomada do turismo no Brasil segue a todo vapor. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Turismo disse que o Brasil já teve mais de 58 milhões de passageiros circulando em aeroportos neste ano e que os turistas estrangeiros estão gastando mais durante as visitas por aqui. Tivemos um faturamento de janeiro a setembro de 2022 de mais de R$ 129 bilhões. Isso significa um crescimento de 33% comparado ao mesmo período de 2021. Temos uma perspectiva de que até o final do ano possamos ter retornando ao nosso país aproximadamente 4 milhões de turistas estrangeiros. E o mais importante, conseguimos aumentar também o tíquete médio deles aqui na economia do nosso país. Tivemos agora de janeiro a setembro de 2022 injetado na economia do nosso país 3,6 bilhões de dólares. A segunda etapa da campanha de vacinação de febre aftosa começa na próxima terça-feira, 1º de novembro e vai até o dia 30 do mesmo mês. A expectativa é que cerca de 161 milhões de vacas, bois e búfalos sejam imunizados. Após vacinar, o produtor deve entregar a comprovação de forma online ou presencial nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual. Atualmente, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação e não precisam imunizar os rebanhos. Um projeto da Fiocruz Brasília, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, está testando o transporte de material biológico com drones. Inicialmente, a ideia é melhorar a logística para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose. A Fiocruz já realizou o primeiro teste em uma fazenda perto de Brasília para verificar as condições ideais de transporte do material biológico, avaliando quesitos como temperatura, pressão e umidade da caixa. Durante a simulação, o drone conseguiu percorrer mais de 8 quilômetros em cerca de 14 minutos e o custo foi 28% menor do que o transporte terrestre. Agora, o objetivo é testar o carregamento de material biológico para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose. Essas duas doenças vão possibilitar a gente verificar a capacidade de transporte via drone das amostras com qualidade e no tempo necessário para que uma vigilância seja capaz de acionar ações no caso de identificação de alguma variável nova. Os drones que vão ser construídos especificamente para esse projeto alcançam uma velocidade de até 110 quilômetros por hora. Eles conseguem voar mais de 30 quilômetros e levar até 5 quilos de carga. Para entrar em operação, o projeto ainda depende da autorização de agências reguladoras, como a Anvisa e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A proposta é uma parceria entre a Fiocruz e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e conta ainda com a participação de um laboratório de inovação. A gente objetiva com esse projeto criar uma nova malha logística para cientistas no Brasil, uma malha logística exclusiva para cientistas, para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento de soluções para a vida humana. Como? Por meio de drones. A gente vai poder verificar outras possibilidades, transporte de sangue, transporte de medicamento, transporte de órgão. É isso, uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.